E aí galera, primeira coisa, antes de começar o vídeo, se inscreve aí velho, pra ajudar a gente, que porra foda, a galera só vem aqui, consome conhecimento e sai fora, a única coisa que eu peço pra deixar de pagamento é a inscrição, o like, deixa o like aí pra gente crescer e ficar mais divulgado aí, porque conhecimento é tudo, né, e é uma forma da gente melhorar nosso país, nossas coisas, computador não tá fácil, nada tá fácil, eletrônico não é fácil, e às vezes perco muito tempo aqui, e o YouTube não me paga nada, isso aqui eu faço mesmo pra conhecimento, quando ele começar a me pagar eu posso melhorar as coisas, tem muita gente que reclama aqui, é, tá muito alta a música, a câmera não é boa, mas eu não ganho nada, cara, então, quando começar a ganhar, começa a melhorar, né, e é por aí, beleza, vai começar o vídeo aí, obrigado, valeu, é do Mac, falou, fala galera, beleza, não vai dar pra mostrar a cara hoje não, é o seguinte, tô aqui pra trocar mais um HD, só que agora de um Macbook E, eu vi altos vídeos, na verdade não é o HD, né, porque o Macbook E tem um, um NVMe M.2, beleza, até aí tranquilo, né, tranquilão, só que eu nunca fiz isso no Macbook E, essa é a primeira vez, e eu tô fazendo um Time Machine, né, pra esse HD aqui, se você não tem um HD, cara, não sei como é que você vai fazer não, talvez, você vai ter que comprar um pra fazer isso, né, mas por enquanto, o que que eu posso falar? eu comprei esse aqui, ó, da Crucial, tá, esse aqui é um NVMe M.2, 500GB, tal, 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 tá aqui, né, e você também precisa de, deixa eu abrir aqui, peraí, deixa eu ver se eu consigo com a mão só, né, deixa eu colocar aqui no suporte, relaxa aí, talvez fique meio ruim, vai filmar o quadro, né, maravilha, né, acho que faz parte, beleza, deixa eu abrir aqui pra vocês verem, precisa de um adaptadorzinho, tem um menino muito bom aí, que ele deu a dica, tal, muito bom mesmo, esqueci o nome dele aí, não é do YouTube aí, só digitar aí no YouTube aí, como trocar o SSD que ele aparece, tá, o problema é que ele falou, o jeito que ele fez, bacana, tal, ele ensina a baixar o Catalina, fazer um pendrive de boot, eu acho muito complicado, principalmente pro usuário, né, mas ele deixou o link, tá bem explicadinho, é, mas eu não quero também tirar essa, 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 essa deixa do usuário fazer, entendeu, quem tem Mac adora atualizar o sistema, a grande verdade é essa, o pessoal chega e fala, nossa, atualizei o meu iOS, atualizei, eu tive, fui dono de vários Macbook, é porque hoje eu não tô mais enjoadinho, né, mas o que que rola, você vai precisar, aqui, ó, do NVMe, é esse bichinho aqui, tá vendo que ele tem a pontinha aqui, ó, deixa eu ver aqui se eu pego, a pontinha dele aqui é diferente, por quê? Porque ele é um padrão internacional, né, de adaptação, deixa eu virar aqui pra vocês verem melhor, tá vendo? Aqui é onde vai o parafusinho pregado lá no notebook, carcaça, não se preocupa com isso, e a gente vai precisar desse danadinho aqui, ó, que no Mercado Livre tá baratinho, se quiser comprar na China, também tem, ok, e esse aqui, ó, aí você vê que o furo é no meio da, quase no meio, vamos falar que é no meio, porque tem uns milimetrozinhos, tá vendo? Aí o que que rola? Tem que pegar ele aqui, coisa simples, tá, ele custa uns, eu acho que tá uns 35 no Mercado Livre, mas o frete, vamos colocar 50 reais, tá, esse adaptador no Mercado Livre, na China é mais barato, mas ia demorar um século pra chegar, eu preferi comprar no Mercado Livre, tá vendo? Colocou, agora tem questão de distância, né, isso vai dar tudo certo, depois eu filmo, beleza? Colocou aqui, ó, apertou, encaixou, esse é o adaptador, tá? Se você for comprar um NVMe desse da Apple, é 1.800, 900, de 500 GB eu acho que é 2.000, 2.000 e lá vai fumaça, tá? Então, vale muito a pena, né? E o menino que deu a dica, muito legal, muito legal, só acho que ele deveria ter explicado só um pouquinho melhor essa parte aqui, porque o que acontece? Eu tô fazendo aqui, né, o Time Machine, tô mandando pro HD ali, depois eu só recupero o sistema lá no Option, beleza? Depois que eu trocar, a gente vai fazendo aqui, se der merda, eu vou filmar também, beleza? Mas esse aqui é o Time Machine, pra quem não conhece, tem também essa parte aqui, esse aqui eu nunca utilizei, que é o assistente de migração, tá? Ele também faz, mas só que você tem que ter uma cápsula do Time Machine em algum HD, em algum lugar, tá? E tem outras formas também, poderia usar aqui, outras formas de fazer o clone, mas como eu não tenho um adaptador pra esse aqui, que já tem um adaptador, você coloca, tal, né, pra esse NVMe, né, pra fazer um clone, eu preferi usar, por enquanto, o Time Machine, né? Se a Apple disponibiliza isso pra gente, vamos usar, né? E por enquanto é só. Daqui a pouco a gente, a gente faz. E depois, eu vou abrir aqui o notebook e mostrar como é que troca por dentro, tá? Por enquanto fica só aí essa dicasinha de como usar aqui e fazer. Aí aqui é um HD meu, aqui ó, esse HD meu é o velho de guerra, ele me acompanha há muito tempo, é um Segate, é um HD externo, tá aqui pegando um Segate, esse aqui eu tenho acho que uns 15 anos, já que eu tenho só esse HD, tá? E já deu pau, já voltou, já recuperou, tá aí ainda, né? E tudo mais galera, é isso por enquanto, daqui a pouco eu volto aí. Beleza! Então galera, voltando aqui ó, depois do backup, aí tem a minha esposa rindo aqui. Depois do backup, agora é a hora de trocar, né? Não sei se vocês conhecem o MacBook, mas ele tem uns parafusinhos aqui ó, tá, tá, tá... E é... Ah, é, né? Você tá achando que é igual ao iPhone. E aí, essa chavezinho aqui, que geralmente eu uso, essa chave T, beleza? Coisa simples. Aí você vem abrindo, os parafusinhos menorzinhos, esses das laterais, e os de trás geralmente são maiores. Bom, eu vou ir separando eles, para eles voltarem no mesmo lugar e eu não tenho... Você vai ficar cantando aí mesmo, amor. E aí, eu vou ir separando eles assim, cada canto eu vou colocando eles fora do lugar. Para quando precisar voltar, eles voltarem no mesmo lugar, para não dar problema. E... Tem que tirar o tempo, eu já mostro aqui como é que... Fica o SSD, não, na verdade o... NVMe. Mais um. Obrigado. É, pegou, abriu, ó. Vamos ver o Instagram agora. Vê essa sujeira aqui, ó. Provavelmente que tava... Deu um curto nesse... Nesse notebook. Nesse notebook. Eita. Deixa eu mostrar aqui, ó. Esse notebook tá com curto bem aqui, ó. Não sei nem como é que ele tá funcionando. Primeira vez que abriu. Vamos ver. Um curto bem grande aqui, ó. Deixa eu virar a câmera. Um curto bem grande aqui na parte do... Eu acho que isso aqui é a parte do display dele. O NVMe é esse aqui. Que a gente vai tirar. Depois eu volto aí. Beleza? Tá. Então, galera. Aqui ó, já removi aqui, ó. Aqui é um parafusinho só, ó. Tranquilo, fácil, nada demais. Mas sempre que for mexer em alguma coisa. Desliga o plug da bateria, tá? Isso vai evitar curto, um monte de coisa. Já basta esse aqui que tá aqui, né? Olha o tamanho disso. Cara, eu não sei... Como que esse notebook tá funcionando. Acho que é na placa de vídeo. Foi um capacitor pro saco, né? Talvez ele tenha alguma coisa. Então, vamos começar aqui. Vou virar a câmera. Minha esposa ainda tá ali gritando, né? Ó, puxou ele pra... Pular direito, só vindo com cuidado. Saiu. Esse aqui é o da Apple, ó. É colão, né? Da SanDisk, né? Dá pra ver aí. Tal. Fazer dele da SanDisk. Nada demais. Só que o conector dele, ó. No meio, né? Vamos agora colocar o nosso. E ver se vai caber com o adaptador, né? Parece que ele é do mesmo tamanho e tal. Vai dar certinho. Mesmo tamanho e mesma coisa. Tava preocupado com o tamanho. Um pouquinho preocupado, mas... Opa. Entrou. Perfeito. Mostrar aqui pra vocês, ó. Bonitão. Carcaça vai fechar perfeita. Só aquele B.O. ali, né? Jesus. Será que dura mais um tempo aí? Acho que dura. Parafusou aqui, ó. Beleza? Daqui a pouco eu volto aí pra mostrar a volta do backup, tá? Então, galera. Voltando aqui. Tô ligando aqui pela primeira vez. Né? O bicho tá meio travado aqui nessa tela. Vamos ver aqui o que que vai rolar. Só que eu tinha deixado espetado aqui o... HD. Deixa eu desligar ele aqui. Tirar o HD. Vamos ligar ele normal, né? Sem estar espetado. Porque... O bicho é um apertado. Essas coisas são bem chatas, né? O suporte Apple. Maravilha, hein? Pronto, beleza. Vamos aqui espetar aqui, ó. Espetar. Aqui ele já tá dando a opção aqui. Pra puxar pela rede, né? Ó. Liguei o... O HD. Já puxou aqui o volume, né? Vai ser esse bicho mesmo. Senta o prego aí. Vamos começar. Então, galera. Tô botando aqui, ó. Depois de três horas pra inicializar ali do HD. Ele abriu aqui o utilitário do Mac. Utilitário do Mac. Utilitário do Mac. A cápsula, né? E ver agora, né? Se vai voltar tudo, né? Novo volume. Apareceu. Minha filha. Tá ali na gritaria dela. Aí aqui vai dar 29 de Julho de 2001. Foi o que a gente fez. Versão tal, tal, tal. Só que o prego, né? Tá buscando os discos. Agora que são elas que vai achar o SSD, né? Breu, breu, breu. É. Os SSDs sempre dão esses BO, né? Sempre tem que formatar eles antes, né? No formato sempre dá isso, né? Vamos ver se eu vou ter que dar ali. Colocar ali no Windows ali, né? No computador Windows pra formatar o SSD, o NV, pra poder fazer a leitura, né? Pode ser uma opção, né? Mas é chato, né? É. E eu tô achando que eu vou ter que fazer bem isso, né? Ele não tá achando o destino, né? Provavelmente formatação. Por quê? Porque esses HDs... Já tive esse problema já. Até com Windows, tá? É... De formatação. Porque ele vem sem nada. Antigamente o HD já vinha já ali, né? Com... Com a formatação básica. Eles vêm zerados de tudo. Vêm... Como se não existisse, né? Então eu vou ter que dar um jeito. Daqui a pouco eu volto aí, beleza? Então, galera... Voltando aqui... Não vai precisar tirar nem pra formata nenhum outro computador, não. Aqui mesmo, ó... Tem o utilitário de disco, tá? Eu tava até esquecendo. Mas é burro, né, velho? Utilitário de disco. Tá? Aí clicar aí... Depois que eu lembrei. Aí não precisou fazer nada, não. Coisa ligeira. Foi uma burrice momentânea. Utilitário de disco. Tem que formatar antes. Aqui ele já aparece, ó. CT500PSSD8Midia. 500GB... Tal, tal, tal. Então aqui a gente tem que... Apagar esse danado e colocar o nome nele, né? Então aqui a gente vai colocar... Mac... Book... É... Macbook é só isso. E a melhor formatação é o APFS. Criptografado? Não, né? Não precisa, né? Não sei que você queira ser o... Mapa digital. Não sei que você tenha algum problema aí... Seja um deputado, federal, ou um senador, ou outro... Que tenha dados... E se tiver aí problema é o seu. Aí você faz criptografado, beleza? Agora vamos lá de novo. Restaurar. Tá, 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 tá. Vai buscar de novo. Backup. Agora sim. Agora sim. É uma burrice momentânea, né? Mas acontece. Vamos lá. Aqui ele vai pedir pra pagar, claro, né? Não tinha nada. E... Deu certo. Daqui a pouco eu volto aí, porque vai estar aqui preparando mais umas duas horas aqui pra poder completar, né? Assim que terminar eu já volto e mostro que voltou. Beleza? Falou. Aí galera, agora é de manhã já. Passou a noite inteira e faz voltar no backup. Noite inteira não, né? Demora bastante pra voltar, umas três, quatro horas. Dormir. Agora já é de manhã. Voltou. Tudo certinho o notebook. Beleza? Obrigado. Valeu. Falou.